Terça-feira, dia 25 de julho, a gente está aqui no galpão da Elton, no Passat, da MTE. Só que ninguém que trabalha no Passat está aqui hoje por um motivo muito simples. A Bianca vai mostrar praticamente sem cortes, vai dar uma panorâmica aqui no galpão e a gente pode ver que a gente está com uma outra atividade hoje aqui. E a gente tem ótimas notícias para vocês. A gente está com o Fábio Franzoni, vem para cá, Bianca, pode mostrar aqui. A gente está com o Fábio Franzoni ali, ele está desmontando o motor de Opala. A gente pode ver o Guto, da Antigos Autopeças, o Alfredo, da MTE, que está apoiando mais esse projeto. Ali a gente percebe o Ricardo com o boné, que é o dono do Opala, e o pai do Guilherme, que tem apenas 15 anos e está ali aprendendo todo o funcionamento do motor. O que a gente está fazendo aqui é uma desmontagem completa do motor. Vai ser feita a retífica, vai ser feita uma preparação do motor de acordo com o gosto do Ricardo. E isso daí a gente vai apresentar para vocês com os mínimos detalhes a partir do... Provavelmente, se der tempo de a gente fazer a edição, domingo eu já faço questão de colocar esse vídeo. Então, vocês podem olhar a fisionomia do Guilherme, que é o menino de 15 anos, o filho do Ricardo. Todo mundo... Era o meu sonho há 30 anos atrás estar nessa situação. Ter a porta de uma oficina aberta e poder aprender com o mestre, igual o Franzoni ali, que estava preparando o motor. Infelizmente, nos anos 80 não foram tão fáceis como as coisas são hoje, mas a gente, de alguma forma, a gente consegue aprender com a experiência que a gente teve, eu, o Franzoni, o Ricardo. E a gente consegue hoje permitir que o Guilherme tenha um contato da melhor forma possível com a mecânica, que é a paixão deles, no caso, a mecânica Chevrolet. Não abrir ainda, mas eu quero... Bom, eu não vou incomodar o trabalho deles, mesmo porque eu estava ajudando até agora, mas bom dia a vocês. A gente está próximo do meio-dia, então, aqui ainda é bom dia, as pessoas vão ver à noite. Franzoni, obrigado pela participação, pela presença. Na verdade, o Franzoni nesse projeto aí é a peça fundamental, eu acho que é a peça central, ele vai compartilhar toda a experiência e todo o conhecimento dele com a montagem dos motores. Alfredo, obrigado pela parceria, obrigado pela participação e, mais do que isso, pela presença aqui hoje, que também está literalmente metendo a mão na massa. Pode apresentar aí o resultado. Aqui a gente está com o nosso querido Guto Ramalho, da antiga Autopestes. Está dando uma força e hoje, convivendo aqui na desmontagem do Opala, a gente percebeu que o ponto fraco desse menino são os motores Chevrolet. Ele deitou ali embaixo, ele conhece todos os parafusos, ele sabe o que tem que soltar antes e o que tem que soltar depois. Esse pra mim é que tá. Tem que ter consumos agora. Ficou. A pessoa gosta do botão do Palo do Opala, mais do que do passado. É verdade, hein? Aqui a gente está com o Ricardo. O Ricardo é praticamente meu vizinho, né? A gente se conheceu praticamente com ele passando na porta da minha casa e acho que tudo tinha um motivo, porque hoje a gente está aqui no galpão. Depois vocês vão saber dos detalhes aí dessa história. Mas ele é um cara que foi adolescente nos anos 80, da mesma forma que a maioria de nós aqui. Sofria demais. Sofria em busca de informação, em busca de conhecimento e mantinha a paixão pelos carros. E aí a gente está com o Guilherme, de 15 anos. O que você está achando do dia, Guilherme? Está gostando? Então vocês não precisam ter inveja do Guilherme. Se tudo correr bem, como eu comentei, no domingo a gente vai apresentar esse projeto para vocês. A gente vai até adiar uma semana o vídeo da Kombi, porque a experiência que a gente está tendo aqui é inédita e é muito especial. A gente quer compartilhar isso com vocês em primeira mão. Então vocês não precisam ficar com ciúmes ou com inveja do Guilherme, porque na verdade o que a gente está fazendo aqui, essa é a primeira experiência de muitas que a gente precisa colocar em prática. Então se você tem alguma intenção de fazer uma retífica, mais do que fazer uma retífica, de ter uma convivência dessa, de ter uma interação, de colocar uma massa junto com o Franzoni, no caso de um motor Chevrolet, junto comigo, com o Guto, no caso de um motor Volkswagen, você pode esperar que a gente vai dar todas as condições para que você faça isso muito bem acompanhado, acompanhado do seu filho, acompanhado do seu pai, nesse espaço extremamente familiar e praticamente somente entre amigos. Isso que é o mais importante, fazendo as coisas com calma, sem pressa. A gente está fazendo a desmontagem aqui. A gente interrompe a todo momento o Fábio, porque a gente tem um monte de dúvidas, minhas dúvidas, dúvidas do Guto, do Alfredo, do Ricardo ou do Guilherme, e ele dá uma aula atrás da outra aqui para a gente. Então, eu espero que dê tempo da emissão e domingo vocês vão ter mais novidade a respeito. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou finalizar o vídeo agora rapidamente, porque a gente precisa desmontar esse motor ainda hoje. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, eu estou com o Guto aqui. Agora a gente vai fazer a primeira escolha do Golias Cláudio. A gente já vai entrar lá na salinha de reuniões e já vai tratar do assunto. Eu vou pedir para a Bianca virar bem devagar, para as pessoas verem como é aconchegante o galpão, para a gente que gosta dele, de graxa, para a gente que gosta de carro. Aqui está o Passat da MTS. Está esperando a próxima intervenção que a gente vai fazer nele, que logo vocês vão acompanhar o vídeo. ali é onde a gente colocou, estacionou o Opala para fazer o reparo que a gente está fazendo, a remoção do motor. Ali está o Passat doador de peças que vocês já viram, vocês que acompanham o nosso Instagram já perceberam. E ali está a Varente da Elton, que vocês vão acompanhar na quinta-feira, mais um vídeo dela no nosso canal. E aquela beleza que está estacionada ali, não é ninguém mais, ninguém menos do que o Hercólogos. E ele está aqui porque o reverendo Thelson precisou fazer uma viagem em fevereiro para Cuba. Ele está numa missão e ele acabou deixando o carro aqui no espaço do Davi, porque ele precisa, ele quer fazer um serviço de câmbio e ele já combinou com o Gaban. O Gaban voltando da Amazônia, provavelmente a gente vai até ter a oportunidade de filmar isso. Pô, Tonal, por que o reverendo deixou o Hercólogos aí? Porque o reverendo aprendeu com os erros dele no passado e ele tem um pouco de receio que o seu Laércio Sérgio, que ainda tem acesso ali de alguma forma à garagem que eles usam de forma coletiva, possa se aproveitar do novo vigor e da nova potência do belo Hercólogos. Bom, aqui a gente está entrando numa salinha, que é o espaço onde a gente deixa os computadores, quando a gente vem fazer as gravações, onde a Bia recarrega as baterias da máquina dela, do equipamento dela. E é um espaço que a gente percebe que tem, é quase que um museu. A gente tem muito equipamento aqui preservado da época que a fábrica estava todo o apoio. Inclusive aqui, tem equipamentos que eu nem imagino para que eles sirvam. Tem alguns equipamentos de testes aqui. E o Davi, ele deu uma reformada nesse espaço aqui para que a gente pudesse ter um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de acesso à internet e conseguisse colocar os computadores. Bom, agora a gente vai fazer a promoção do Golias Cloud, onde a gente já deveria ter começado o mês passado, na verdade, com a alavanca do Fuscanet. Então, o convite que eu fiz para vocês é que vocês sugerissem, através do Golias Cloud, qual vai ser a lista de peças, a receita, a escolha das peças que a gente vai usar no modelo Fuscat. Eu quero agradecer, em uma semana a gente teve aqui 522 inscritos, só que não basta você se inscrever, você precisa fazer a escolha das peças, seja uma peça original, seja uma peça com algum colo em Fuscanet. Então, tem bastante gente dessas 522 pessoas que ainda estão sem cadastro. Praticamente metade dessas pessoas não cadastraram nada. Em outras palavras, essas pessoas não têm condições de concorrer, infelizmente. Então, você que se cadastrou, faltou você escolher as peças que você acha que vão compor a receita do motor do Fuscat. Então, agora, eu agradeço todos os que participaram e fico muito orgulhoso, estava comentando com o Guto, porque a gente percebe que teve muita gente que acertou quase que na mosca toda a receita. E a gente, o Guto sabe, o Guto não participa, ele conhece toda a receita e a gente fica impressionado. Porque aonde vêm as dicas? No www.somostodosrastrelo.com.br, no tonela.com.br, no Instagram, no meu Instagram, Marcelo Tonela, no Instagram dos Rastrelos, no Instagram do Rodolfo, ele também posta algumas fotos ali com algumas dicas que as pessoas que tiveram o maior percentual de acerto, automaticamente elas estão concorrendo ali na escolha do Golins. Então, eu vou dar uma verificada aqui, eu vou pedir para a Bianca não mostrar no momento, mas eu dei algumas dicas ontem no Instagram porque eu percebi que as pessoas estavam um pouco fora ainda. Então, uma das dicas que eu dei, eu não vou usar o kit 88mm. Ah, Tonel, você já fez o sorteio, não se preocupa, você pode acertar a tua tabela e a tua lista de peças, e a gente vai, daqui 15 dias, eu acredito, que vai ser o sorteio, o segundo sorteio da alavanca, a gente consegue incorporar essas pessoas que tiveram o maior número de acertos. Então, a gente tem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas com o mesmo, o número de onze peças que as pessoas acertaram. Então, dá mais ou menos 78% de acerto. Então, agora eu vou verificar aqui o ganhador, eu vou pedir para a Bianca dar uma aproximada, dar uma pausa e dar uma aproximada. qual vai ser a escolha do Golias. Pode mostrar aqui, Bianca, o Golias. Então, parabéns ao Ricardo Bressan, que foi uma, essa semana, das seis pessoas que mais acertaram a receita do Fuscatia. Muito obrigado a todos vocês que participaram e faço quase que um apelo aqui às pessoas que se cadastraram, mas que não preencheram ali o campo das peças, por favor, façam isso com o máximo de critério e o quanto antes, para que vocês tenham maiores chances aí de participar. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês com mais detalhes, mas a verdade é que a gente precisa voltar ali e se sujar mais um pouco para que a gente consiga garantir o vídeo para vocês no próximo domingo. Então, muito obrigado por verem os nossos vídeos, muito obrigado por participarem e continuem participando do Golias Cloud. Alfredo, muito obrigado pela visita. eu sei que hoje é um dia útil, um dia de serviço, e mesmo assim o Alfredo arrumou um tempo para vir prestigiar a gente aqui e praticamente se sujar junto com todo mundo. Foi bom, divertido, né? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até sábado, que a gente vai voltar aqui no Passat. E agora a gente vai voltar ali e vai ajudar os caras a terminar de desmontar o motor. Muito obrigado.